E aí galera do canal tudo bem com vocês olha aqui pessoal vim hoje aqui no sistema de arborização que tem na cidade onde eu estou morando o barulho só cigarro e passarinho tem aqui e aqui mostrar pra vocês aqui ó a serra-pelheira aqui ó pessoal é esse branquinho aqui ó esse mofinho vou estirar as folhas de cima vou mostrar pra vocês o mais importante o que eu pego aqui é a folha da serra-pelheira ó esse mofinho aqui ó isso daqui pra tá colocando na composteira é excelente pessoal tá um bicho aqui no meio aqui eu não sei o que que é lá é do coqueiro olha lá é do coqueiro e isso daqui é ótimo para colocar na composteira na sua compostagem ao vem aqui ó com a pá rastro aqui ó trazendo essa terra com essa matéria orgânica que é muito bom para tá colocando nos vasos da pimenta pessoal ó ó é isso daqui ó vamos ver se tem maia aqui ó jogar as folhas mais pra cima ó vamos ver como é simples colher a matéria que a gente precisa ó são essas folhas já com esse fungo aqui pessoal ó tá vendo ó quanta então essa matéria que se encontra aqui é muito bom para tá colocando no vaso é onde eu venho aqui ó tem que tirar essa matéria aqui ó ó e vou tá enchendo o saco aqui ó com essa matéria aqui pessoal voltando aqui depois de um um mês e vinte dia que eu deixei a terra esse composto orgânico misturar com esterco mais a terra que no vídeo aí que no vídeo aí eu mostro que eu fui lá nas no sistema de arborização peguei bastante folha seca peguei bastante folha seca mostrei para vocês catando essas folhas aqui ó e fazendo a camada com terra esterco e folha terra esterco e folha para virar esse composto aqui aprende fazer um composto orgânico com folha seca folha antes de tá fazendo o plantio pessoal faça o preparo da terra eu sempre aviso antes de fazer o plantio de qualquer variedade faça o preparo da terra eu sempre friso isso e aqui tá ó o preparo da a minha terra as folhas já estão decompondo tem até aqui ó a serra pilheira sempre que vocês forem fazer o plantio faça o que eu mostrei no vídeo vai lá pega bastante casca de legumes folha seca bastante matéria-prima mistura com esterco mistura com a terra prepara o solo antes de estar fazendo qualquer tipo de plantio pra você ter uma terra assim ó ó rica ó a terra é rica isso daqui vai decompor tudo então é assim que eu queria que ficasse olha que coisa linda pessoal que é isso e quem sabe quem entende um pouco vai saber o que eu tô falando olha aí pessoal a folha rica cheia de serra pilheira que é um fungo benéfico passou a decomposição aqui natural um abraço a todos espero que todos gostem desse vídeo aqui desse conteúdo deixa seu like e compartilhe com o próximo aí um abraço pessoal e aí e aí e aí Obrigado.